Eu quero um coxinha, eu quero uma 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 coxinha. Tô curtindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha, e pra eu não perder ela, vou virar Zé Coxinha. Tô tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar Zé Coxinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Preferir o Zé Coxinha, não curtir trabalhador Mas pra você não é valor, mas ela não dá valor Preferir o Zé Coxinha, não curtir trabalhador Pode ficar suave, come a coxinha Eu vou virar o Zé Coxinha, eu sei que tu gosta Tô tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar Zé Coxinha Tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Coxinha Eu queria uma coxinha, eu queria uma coxinha, eu quero uma coxinha Eu quero uma coxinha, eu quero uma coxinha Tô curtindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Coxinha Tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Coxinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Preferir o Zé Coxinha, não curtir trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Preferir o Zé Coxinha, não curtir trabalhador Mas pode ficar suave, como é só coxinha Porque eu vou virar um Zé Coxinha Tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Coxinha Tindo essa coxinha, tô querendo essa coxinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Coxinha